E aí, gatinhos e gatinhas, eu sou Samira Close, pra você que me conhece, pra você que não me conhece, tá conhecendo agora aqui neste canal maravilhoso. E essa é quem? É quem é quem? E aí, gente, tudo bem? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Madani. E hoje vai ter o que, Samira, nesse vídeo? Hoje nesse vídeo vai ter o que? Romance. Promessa de romance. É isso, gostamos, eu adoro. Você adora? Mas hoje vai ser de uma forma diferente, hoje vai ser mímica. Hoje vamos jogar mímica e óbvio, né, que aqui não é só jogar, não é só uma coisa. Tem que ter um babado. O que é que tem, Madani? Perder a dor das duplas, vai ter uma prenda. Mas fica aí no vídeo pra saber o que a gente vai aprontar com quem perder. O tema é Free Fire, ou seja, eu e a Samira somos uma dupla. Alguém vai passar a cal pra ela. E aí, mano? Você vai fazer a mímica pra ela acertar o que é ou tu vai fazer pra mim, beleza? É assim? Então bora pro vídeo, fica aí com a gente e vai comentando aqui se você acertou a mímica, tá bom? Bora, Samira. Vamos. Samira, tu quer tu adivinhar e eu faço as mímicas ou tu quer que eu adivinhe? Eu acho que é melhor eu adivinhar porque eu vou entender mais Free Fire. Onde é que eu tô? Vai lá. Primeira equipe. A seguir, prepare-se para a batalha. Contra bons competidores, isso vai ser bom. Então galera, a gente já vai desafiar o primeiro, o primeiro duo, uma danza. Ele vai falar do ouvido da Samira. Eu vou ter que fazer a mímica porque é palhaço e eu já vou ter que fazer a mímica. Você vai lá saber o que eu vou fazer. Você quer fazer a mímica? Eu faço a mímica então. Ok, perfeito. Então vamos lá. Dois. Tiros. Duas armas. Metralhadora. Não tem nada a ver, pega a metralhadora. Eu vou contar um minuto, tá? Isso, boa. Duas ARs, armas, duas armas, uma arma, duas, uma arma, uma arma, um quadrado, controle, televisão, campeonato de Free Fire, na TV, parede, Quadrado, televisão, controle, televisão, 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 televisão. Acabou o tempo? Ah, pare de falar, pô. Tá, televisão. Acabou. De plasma. Mas o que que ela fez de plasma? Arma de plasma. Nossa, a Samira foi muito bem, velho. Ela fez uma TV de plasma lá. Nossa, nunca eu queria acertar que uma mulher de plasma fosse. É uma atriz, galera. Fiquei até pelada aqui. Então vamos lá, agora vai morrer com os dois lados. Eu faço a mínima, você vai saber isso. Um, dois, três, vai! Roupa. É braço. Conjunto. Cabeça. Cabeça, vamos ver de pé. O quê? Não. Braço. Punho. O jogo pela polícia. Não pode falar, não pode falar. Tira a roupa, que se dá mais fácil, ele quer ver. Roupa, skin. Personagem. Isso. Vamos lá. Eva. Adão. Adam. Ah! Vai ter que ir pra cara. Mano, aqui, personagem. Matou. Eva, matou. Personagem, tá ligado? Você falou. Braço. 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 Próxima dupla. Um, dois, três, valendo. Personagem. Alok. Maxi. Tá rilando kit, mano. E o pacolete? É um personagem. É um personagem. É uma mulher. Olivia. Morro. Por que você tá fazendo assim? Faz outra coisa, vai. Para, vai. Vai, chapéu. Faz outras coisas pra fazer. É, por segundos. Tempo. Tem que fazer mais. Mano, vai fazer o que? Era a capela, tio. O que a capela faz? Vamos fazer a capelinha. A capela, vamos começar. Ah, eu não sei o que fazer, mano. Você não sabe ainda. Falei o que você tinha que fazer, né? Ok, mim. Um, dois, três. Falei. Decolagem, voo. Decolagem, voo. Helicóptero. Ah, chupetinha. Você acha que eu não jogo free fire? Tem razão, eu não jogo mesmo, não. É, muito fácil. 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 Sem mostrar. Um, dois, três, valendo. É. O Pet. Porém. Ah, cara. Eu imaginei que eles iam fazer isso. É nóis, moleque. É do bem como. Ah, boratinho, Mimica, o que bom é que ele vai ver? Nossa, mano. A reanálise é a pior dupla que possivelmente. Vamos lá, vamos lá. Personagem. Hayato. Masculino. Adam. Mano, eu não sei o nome desse personagem dele. Ele é jogador de futebol, mano. É? Mas eu não sei o nome dele, não adianta. Pode dirigir o personagem dele. Eu sei o nome dele, né? Eu sei o que o personagem que é, mas eu não sei o nome. Uai? Eu não sei o nome. Uai, pra ele que o nome... Deixa eles perderem, caramba. É o que eu falo, faz nada, mano. Não tem? Não tem como fazer. O que eu falo, faz aí? Fico muito triste com a notícia dessa. Eu sei o que o personagem que é, mas eu não sei o nome. Eu sei quem vai comer wasabi, então, hein? Eita! Não sabi de nada, não. Vamos comer essa porra aí. Bora aí, já pega aí. Vamos comer logo. Boa janela. Obviamente que a gente não perdeu a nossa dupla maravilhosa. Eu e a Danita, elegei térrimas profissionais pro players e lindas. Então, bem assim, Boratinho e Chefão não souberam fazer o babado da Luqueta. Você sabia em casa se era o Luqueta? Eu não fazia ideia, nem sabia que tinha essa personagem. Mas, Mandânia, o que vai acontecer agora com esses meninos? Gente, vou falar pra vocês, eles vão ter que comer o assado. Nojo! E isso é forte pra caramba, cara. Confesso que eu tava com muito medo de ter que comer isso e passar mal, tá? Quando a família apertou a prancha lá, eu queria beijar da testa dela, tá? Então, vamos lá. Meio olhar pra câmera, ó, cadê? Que eu só com esse gris de negócio. Só tá ficando, só tô ficando aqui. É, Pedro. Hum, gostoso! Fica marinho, ó. Cadê? Ficou? Ficou? Nossa, velho, que bagulho. E a Danita tá sendo boa. A Danita foi muito fofinha. É que é forte, é forte, cara. Ficou sendo muito forte, velho. Ficou sendo muito forte, velho. Ai, desculpa. Só sente a pressão. Sente a pressão. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha pra lá. Só os dois. Já passou, velho. Galera, se vocês querem ver mais a gente e os meninos pagando muito mico, tá? Aqui, deixa o likezão, se inscreve no canal e o que mais, Amiga? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sino, bate o sino bem forte, que eu sei que vocês sabem, bate o sino, pra não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Você não vai dar nem uma colheradinha, Samira? Chora não, filho. É isso. Beijo, tchau. 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 Tchau.